Olá galera, é o seguinte, hoje na sexta etapa aqui do campeonato RKC, estou com essa fera aqui que é o organizador do evento e mais de 25 anos de grupo, nosso amigo Marcos Chubas. Chubas, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que é a expectativa para esse campeonato aí, os pilotos, os karts, e aí? Cara, esse ano está bem diferente porque nós tivemos a entrada de pistas novas, pistas novas como o Crucoville, o Rio Kart agora com a novidade de ser outdoor, poderemos ter novidades mais no futuro, tem o Guapimirim, tem a volta redonda, campeonato aberto porque no RKC quando chega na metade, na metade da hora, na parte dos playoffs, os pilotos que estão atrás do líder recebem uma bonificação para encostar o líder, então vai bolar tudo, a expectativa é total, campeonato aberto, todo mundo muito focado e mais do que nunca, além do RKC, tem o Amigos, que é justamente o torneio Amigo para a gente receber os amigos para brincar junto com a gente, está convidado, vem. Foi nessa que eu fui, fiquei em P3 e eu em P1 e muito obrigado pelo convite, muito legal correr com o RKC e a próxima etapa eu estou aqui de novo. E vocês aí acompanham o que eu gravei aí e vamos que vamos. Vamos lá. Tamo junto galera, valeu. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.